... hoje do professor, pesquisador, Mário Oliveira, que vai trabalhar e conversar com a gente hoje sobre os amparadores. O Mário, ele é engenheiro eletrônico, tem formação também como psicólogo, ele é professor e epicom na Conscienciologia, pesquisa e trabalha na Conscienciologia desde 1991. E, enfim, trabalha aí com um tema muito interessante que é o que a gente vai conversar, os amparadores extrafísicos e também a relação com a Proexis. Eu queria já antecipar a todos que as nossas transmissões são gravadas, vocês podem acompanhar agora ao vivo, fazer perguntas, o chat e posteriormente acompanhar também gravado, a gente mantém lá à disposição uma grande quantidade de entrevistas, conferências, apresentações que foram feitas no site da Apex. Qualquer momento vocês podem fazer aqui uma pergunta, o objetivo aqui é apresentar uma introdução, um aspecto assim inicial sobre os amparadores extrafísicos pela ótica do paradigma da Conscienciologia e depois algumas questões que a gente gostaria de debater sobre amparadores extrafísicos e programação existencial e Proexis. Vocês fiquem à vontade para fazer isso. Uma forma de se conectar com eles é falar deles. falar deles, estudar sobre eles e tirar proveito dessa energia que flui na medida que evocamos os nossos amparadores. é importante pensar nisso, ou seja, na medida que nós evocamos a partir de um esforço do nosso trabalho, um esforço para sermos pessoas melhores, mais assistenciais. Vamos iniciar uma pesquisa sobre esse tema. Os amparadores é uma situação interessante porque ao entrar no Instituto nós nos deparamos com os cursos básicos e em seguida o curso da Tenebsi. Esse curso da Tenebsi me chamou muita atenção e a partir de ter feito um curso com o professor Valdo sobre Tenebsi, eu me motivei, li o livro algumas vezes, o livro do Manual da Tenebsi e a partir daí pude entender que aquilo era para mim. Ou seja, aquilo era importante eu estar acessando porque eu tinha uma série de experiências parapsíquicas, na época mediúnicas, como se falava na minha casa, e isso veio trazer um alento para as minhas dificuldades de entender melhor como processar essa conexão com o extrafísico. Evidente que no começo, antes da Tenebsi, era uma conexão muito mais voltada para o assédio, voltada para o desequilíbrio, em função de uma série de situações que ocorriam ao longo da minha adolescência, e isso com a Tenebsi começou a dar um alento bem significativo e a ter as primeiras experiências com o contato efetivo com os amparadores. E a partir daí, uma série de cursos que nós fomos trabalhando, até a minha indicação para a SELIP-COM, e isso me deu uma série de experiências e uma necessidade melhor, ou uma necessidade maior, de poder entender melhor como é que se faz essa conexão, como é que se procede melhor. Porque a questão toda nossa aqui nessa dimensão é ser um amparador intrafísico à semelhança de um amparador extrafísico. E isso exige conhecer primeiro essa consciência mais madura, com uma visão panorâmica melhor, que se encontra no extrafísico, e entender como ele funciona. E nós imitarmos ele nesta dimensão é o nosso grande objetivo. Bom, então vamos começar pelo começo. Porque a definição de amparador extrafísico, ela na conscienciologia tem uma tecnicidade, quer dizer, o amparador extrafísico não é qualquer consciência extrafísica. Como é que a gente pode defini-lo, diferenciá-lo? Você falou agora aqui que há o amparador intrafísico e extrafísico. Como é que seria essa diferença entre um e outro, enfim, o que caracteriza o amparador? O amparador extrafísico, ele se caracteriza por ser uma consciência técnica em domínio das energias, uma consciência que ela vai dar a sua contribuição energética, de conhecimento, em prol de uma consciência intrafísica ou extrafísica, para ajudá-la a tomar decisões. Ou seja, ela não vai tomar decisões por ninguém, ela não vai trazer nenhuma condição que violente ou manipule essa consciência. Ou seja, o limite dessa relação é sempre a mordomia. Ou seja, ele não vai dar mordomia para ninguém, mas ele vai dar as ferramentas para a pessoa ter autonomia para tomar uma decisão e essa decisão ser a mais adequada em função da quantidade de informações ou a quantidade de perspectivas diante dos fatos que ele possa tomar. E é esse o grande exercício nosso aqui de evolução, é aprender a tomar decisões mais maduras. E para isso precisamos exercitar. Para isso precisamos ter dados, ter informações. E o amparador vai criar um ambiente mais adequado para você poder tomar essas decisões. Na medida em que você faça o seu trabalho prévio. Ou seja, em que você cria as condições para você fazer essa conexão. Porque uma pessoa que está desvinculada de uma assistência a outras consciências, essa não vai ter amparador. Então o amparador é aquela consciência que está preocupada na evolução dos outros. E o objetivo magno dela é ter nesta dimensão uma evolução cada vez mais rápida e melhor. Ou seja, que as pessoas possam ter a conscientização da sua realidade extrafísica, possam lembrar da sua programação de vida e executá-la na sua plenitude. Para isso, as pessoas precisam estar empenhadas na assistência às outras consciências. E é a partir desse trabalho de assistir às outras consciências, que os amparadores vão estar se manifestando para ajudar efetivamente a consciência intrafísica. Então, o amparador extrafísico é aquela consciência que tem essa visão de conjunto, está preocupada com a evolução. Por quê? Um dia ele vai ter que renascer ou ressomar, como nós dizemos aqui na Conscienciologia. E ao ressomar, ele precisa ter um ambiente adequado para a sua manifestação. Então, na realidade, é uma mão dupla. Ele ajuda, porque ele sabe também, se qualquer melhora nesse ambiente, ele vai poder se manifestar melhor numa vida próxima. E a questão toda, se nós fizermos um trabalho adequado, nós vamos estar podendo revisar com esse grande amigo que nos ajuda e atuarmos com ele, a semelhança que ele atuou conosco, como o amparador dele. Já que, no extrafísico, nós temos uma visão de conjunto, uma panorâmica melhor das realidades das pessoas, das consciências intrafísicas, por isso, podermos estar ajudando de uma forma mais adequada. Bom, então, no senso comum, a figura aí do amparador é muito associada ao anjo da guarda, ou protetor, e você destacou aqui, não significa que seja só isso, mas a questão de ajudar a tomar decisões. Então, essa noção, talvez, então, romântica, ingênua, talvez distorcida, de que o amparador é aquela figura que te protege contra acidentes o tempo todo, quer dizer, ele está à sua disposição 24 horas para cuidar de você, ela é uma distorção, ela é uma realidade. Como é que funciona, então, essa visão, vamos dizer assim, do senso comum desse amparador que está o tempo todo cuidando daquela pessoa? E, junto com isso, aquela noção de que parentes que já dessomaram estão ali cuidando da pessoa, então, sente a presença do avô, sente a presença de alguma consciência que já dessomou, e diz, ah, esse é o meu amparador hoje. E, às vezes, a gente fica com aquela dúvida, o amparador, como ele é técnico, ele passa por um curso extrafísico, ele tem alguma característica mais importante? Então, como é que fica essa questão do protetor 24 horas e dessa situação de outros parentes? O protetor, como dizem aí, o anjo da guarda, como na Igreja Católica fala, quando a criança é batizada, ela ganha um anjo da guarda, vai cuidar dela para o resto da vida, que se vê, na realidade, na grande maioria das pessoas da humanidade, elas têm o predomínio, não do amparador, mas do assédio. Ou seja, ela vai começar a diferenciar entre amparador e assédio. Consciências essas, o assediador, consciências essas estão muito mais preocupadas em vampirizar as energias da pessoa do que efetivamente ajudá-las a ter uma liberdade maior. Normalmente, o assediador é aquela consciência que manipula efetivamente aquelas consciências para detrimento dos seus interesses, seja da sua energia, seja de viciar alguém para poder estar sentindo as mesmas sensações que aquela pessoa que está fazendo uso de alguma droga, ele sentir também, criar, às vezes, o caos em uma determinada situação, porque é interesse ver a exacerbação emocional, estimular as pessoas a fazerem esportes radicais, porque a adrenalina, ele quer sentir também esse processo da adrenalina a partir do outro que sente. Então, essas consciências são normalmente pessoas, são consciências essas que estão mais voltadas para manipulação das pessoas. Então, nós temos uma distinção bem clara entre amparador e assediador. E isso fica bem claro na manifestação das pessoas intrafísicas quando elas estão com a predominância de uma coisa ou de outra. A grande maioria das pessoas tem predominância de assédio. É óbvio que não é o assédio 24 horas, mas na sua manifestação diária há um comprometimento em função dessa relação. Mas existe um outro tipo de consciência extrafísica que se confunde muito com os amparadores, que é o que nós chamamos de guia amaurótico, ou guia cédico, ou guia cego. São aquelas pessoas amigas nossas, mas que têm uma predominância muito grande para o seu grupo karma. Ou seja, ela só resolve problemas do seu grupo karma, ou da sua congregação, ou do seu partido, e está pouco se lixando para os outros. Então, há um cerceamento da sua visão de conjunto. Há um predomínio maior de só ajudar os seus. Isso normalmente cria uma série de problemas, porque essa ajuda é sempre comprometida com o universalismo. é sempre comprometida com uma questão cosmoética. Então, esse é um guia cego. Ajuda? Sim, ajuda, mas é a melhor ajuda, é a mais adequada. É aquela realmente que está privilegiando o melhor para todos. E o que se vê é exatamente o contrário, ou seja, é aquela consciência que está só olhando o seu próprio umbigo. Ou seja, na realidade, o filho que ela ajuda, o ex-filho que ela ajuda, ela, na realidade, é extensão do seu próprio umbigo. Na realidade, ela está pensando só nela, não está pensando numa coletividade maior, numa abrangência maior, num universalismo maior. Então, o guia cego são aquelas pessoas, por exemplo, para ficar mais claro, aquelas pessoas que professam alguma religião. A minha religião é que vai levar para a salvação. Então, só isso já criou um problemão, porque isso é tudo guia cego. Religião é tudo manifestação de guia cego. Então, você consegue entender melhor. Então, o amparador é aquela pessoa que vai te dar liberdade. Uma pessoa que professa uma religião, ela não tem liberdade, porque ela é dominada pelos dogmas, ela não pode criticar dogma nenhum. E uma pessoa que tem liberdade, ela pode se sobrepor a qualquer coisa, ela pode criticar qualquer coisa, na medida da necessidade. E nós temos que fazer isso com tudo. Nós temos que ter liberdade para poder ver aquilo que é o melhor para todos, para podermos tomar decisões. Porque uma pessoa que é religiosa, ela não toma decisões por si. E você vai ver muitas pessoas que tem... A paura é tanta para tomar decisões que ela precisa entrar no monastério para ficar concentrada em seguir rituais, seguir normas, com horários marcados, bem definidos. Porque ela tem paura de tomar alguma decisão. Você vai ver isso. E a mídia enaltece isso. Não, o cara está no monastério, se dedicando ao estudo da religião, isso, aquilo. São verdadeiros doentes. Manipulados por consciências de guias cegas. Então, nós temos que estar entendendo que tomar pulso, tomar as rédeas da nossa vida não é fácil. Exige um esforço significativo que a mídia, a propaganda, os governos, do modo geral, querem você como cabreiros para você poder dar o voto que eles querem, comprar aquilo que eles querem, fazer e ter comportamentos semelhantes ao que eles querem. Então, há toda uma massa de manobra que é interesse. Há um interesse por trás disso, há uma intencionalidade por trás disso. Ter a liberdade de ter as rédeas da sua vida, isso é muito difícil. E é isso que os amparadores tentam levar a nós a tomar essa conscientização maior da nossa liberdade, esse exercício sistemático da nossa liberdade, que é o livro de arbítrio que nós estamos exercitando. Bom, Marcos, já temos aqui três perguntas, pelo menos, eu vou tentar apresentá-las. A primeira é da Rose, não sei a cidade aqui, a Rose não colocou. Mas ela pergunta, o amparador tem o mesmo nível evolutivo da consciência assistida, então? E aí eu já aproveito e coloco uma pergunta junto com a dela. Se tem, a gente também pode ter a situação de ter um amparo um pouco mais permanente, quer dizer, aquele que acompanha determinadas tarefas, por exemplo, na Tenebs, ou na escrita de livro, cursos e tudo mais, e também ter circunstâncias de um amparo, de repente, até de um nível maior, ou seja, você entra naquela mini peça numa determinada circunstância, num determinado trabalho, e aquilo tem um nível de amparo diferenciado daquele teu padrão. Então, essas duas perguntas, a primeira é da Rose, então, se é o mesmo nível da consciência assistida. É o mesmo nível, sim. Ou seja, inicialmente, quando você começa a despertar para uma assistência a outras consciências, essa consciência, ela está no mesmo nível, sim. Qual é a grande diferença? Embora seja o mesmo nível, por que a predominância desse amparo? É porque ela está numa condição favorável, ela não tem um corpo físico que obnubila as suas percepções e parapercepções, ou seja, não levanta a sua biografia, a sua autobiografia, das suas vidas passadas. Então, ele, pelo fato de psicossoma, tem acesso a isso com muito mais facilidade que uma pessoa intrafísica. Então, ele tem condições, efetivamente, de ajudar. A questão é que ele tem também domínio sobre as energias, tem domínio sobre uma determinada área do conhecimento, que ele pode, efetivamente, estar ajudando. Mas um outro aspecto interessante é que essa consciência é amiga de muitas vidas, de outras vidas, onde muitas vezes foram, estavam de ombro a ombro, na mesma dimensão. Então, na realidade, são consciências que já vêm trabalhando nesse processo evolutivo algumas vidas, não era? Não se encontraram agora nessa vida por algum motivo, não. São consciências afins, amigas, que estão trilhando um caminho muito próximo. Por isso é que são aparadores. Eventualmente, na medida do progresso efetivo, na medida em que você se desenvolve, você pode vir a mudar esses amparadores, pode vir a mudar essas consciências amigas por outras mais evoluídas, ou com maior capacidade em função daquilo que você já pode produzir. Isso em tudo, né? Quer dizer, na medida em que você se capacita, você coloca a disposição para um trabalho mais adequado, quando seus resultados começam a ser efetivos, é natural que outros possam vir para te ajudar. Isso vem com toda certeza. Ou seja, na medida em que você se esforça para fazer um trabalho assistencial mais ostensivo, os aparadores vão, em algum momento, chegar para você e dizer, olha, agora eu estou me despedindo, mas olha, agora você vai ter uma equipe, não vai ser só um que vai estar com você. E isso é uma coisa natural. Isso mostra o seu progresso. Só que isso exige você apertar mais, se organizar mais, porque os desafios tendem sempre a aumentar. Mas sempre com muito prazer, sempre com muito amparo. Professor Mário, aqui a gente tem uma pergunta do Iri, de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Na verdade, ele está acompanhando lá com o Projeciologia na mão e o Homo sapiens reurbanizados. E ele estava querendo discutir a questão da mordomia. Você comentou que o amparador não dá a mordomia. E ele cita lá que os amparadores, o senhor disse que os amparadores não dão mordomia, mas no Projeciologia, lá no capítulo 351, Amparadores Extrafísicos, o professor Waldo afirma o seguinte, dentre as suas atribuições, os serviços extrafísicos de mordomia prestados pelo amparador ao projetor humano durante a projeção consciencial, objetivando ao fim das experiências, ele coloca ali reticências. Daí ele diz que, por outro lado, no Homo sapiens reurbanizados, na página 236, consta que a mordomia é o ato de fazer para o outro aquilo que é incluído na responsabilidade dele. E aí diz lá, enfermagem não é mordomia. Então ele queria saber se o senhor poderia aprofundar os significados ambíguos para a palavra mordomia nos dois tratados diferentes. Vamos pensar o seguinte, o amparador vai tirar uma consciência intrafísica do corpo, fazer com que ela fique lúcida, lúcida, para poder entender o que, para ele ter um feedback do trabalho que ele está fazendo. Então, ou seja, eles vão tirar do corpo, vão botar a lucidez máxima, isso é uma tremenda mordomia, porque não é fácil fazer isso, os aparadores fazem essa mordomia. Mas, para dizer para ele, você topa aumentar o seu trabalho? Então, eles deram uma mordomia por um lado, porque tinham um objetivo maior. Então, na realidade, isso é mordomia ou é simplesmente uma questão para impor ou para, assim, impor um trabalho maior ou mostrar um trabalho maior? Então, a questão, sim, existe mordomia no sentido de de criar as condições adequadas, mas a decisão de uma tomada de desafio maior fica a cargo da consciência. Eles promovem o ambiente mais adequado. Por exemplo, a pessoa vai tomar uma decisão que é séria, que vai levar em consideração muitas consciências. Eles vão criar um ambiente que não esteja assediado. Isso é mordomia? É. Mas para uma condição maior. Isso, por merecimento. O que eu quero dizer com isso? Porque a consciência amparanda, aquela consciência que está sendo fruto do amparo dos amparadores, ela fez o dever de casa, ela fez o exercício, ela fez por onde merecer. Então, é nesse nível que nós temos que entender a questão da mordomia. Porque mordomia, no sentido literal de fazer aquilo para o outro que é de responsabilidade sua, isso eles não fazem. Bom, Mário, aqui também tem uma outra pergunta da Rosa, lá do Rio de Janeiro. Ela queria saber como atrair o amparador para o ambiente de trabalho dela. E aí eu já complemento com o comentário do Tom e até com uma questão que eu já posso colocar junto. O Tom coloca assim, Rosa, onde houver assistência, na minha opinião, haverá amparador. Portanto, se você deseja amparador no trabalho, faça assistência no trabalho. Vê se essa questão também tem coerência. E aí, quando ela fala como atrair o amparador para o ambiente de trabalho, era exatamente uma questão que talvez está até antes dessa ou junto. Como fazer para reconhecer a presença do amparo em determinados trabalhos e como de fato estabelecer esse contato? Quer dizer, sair do processo de assédio, de pensamentos, pensênios, etc., condutas, e entrar num processo de contato com o amparo e quais seriam formas de reconhecer isso? E aí eu acho que entra a pergunta da Rosa do Rio de Janeiro com relação a como fazer isso no ambiente de trabalho. eu já vou dizer, ir na residência, ir na rua, ir no contato. No ambiente de trabalho é excelente você pensar nisso. No ambiente de trabalho. E as pessoas perdem muita oportunidade de se conectar com o amparador independente de qualquer atividade profissional. Eu era engenheiro da Embratel, trabalhava com equipamentos, mas trabalhava num departamento que tinha uma quantidade significativa de pessoas, tinha umas 30, poucas pessoas. se tem pessoas, tem possibilidade de assistir. Então, se você ouve as pessoas, se você se preocupa com elas, se você vê alguma pessoa que está numa condição mais crítica e você chega junto para dar um alento para essa pessoa ou simplesmente para ouvir. se você tem uma sistemática de dar bom dia para todos, de ter um sorriso para todos, se você tem a sistemática de mostrar o quanto você conhece sobre energias, o quanto você entende desse assunto ou daquela especialidade que você é boa, se você está disponível para depois do horário ou a qualquer momento trocar uma ideia sobre esses assuntos, você está fazendo uma bela de uma assistência. Se você ouve as dificuldades dos outros com um sorriso para poder amenizar as dificuldades dos outros, isso é uma bela de uma assistência. Isso vai refletir diretamente no seu trabalho, no resultado do seu trabalho, seja ele qual for. Outro aspecto também importante que a pessoa precisa entender é que na sua atividade profissional que ela exercer, seja melhor. Seja um profissional que vai dar o melhor para os outros, mesmo que ela quando precisar desse mesmo profissional, um profissional semelhante ao seu, você não tenha no mesmo gabarito que você dá para os outros. Isso é a condição para você ter amparo. Fora disso, é muito difícil. Está claro? E aí eu vou emendando enquanto isso. Até o William agradecer os esclarecimentos na questão lá da mordomia e aí eu coloco a questão que eu comecei a raciocinar quando você fala aqui. Então, quer dizer que para o amparo a disponibilidade do assistente é fundamental. No sentido de que você pode ter um amparo hoje, mas aí no dia seguinte você diz não, hoje eu estou indisposto, hoje eu não dou bom dia. Essa disponibilidade, vamos dizer, certa constância, ela é até mais importante para a manutenção do amparo do que a intensidade, por exemplo, quer dizer, um dia atende milhares de pessoas aqui, vamos imaginar, e de repente nos outros dias você diz, não, agora não. Tem essa questão com o amparo? É aquela questão que a gente diz, se você faz tenebs, você não pode pensar mal de ninguém, não pode fazer fofocas, você não deve, né, fazer fofocas. Se você vê um tenebsista, uma pessoa que faz assistência diária, ou seja, tem um horário específico para dedicar uma hora do seu dia para fazer assistência a outras pessoas, se ao longo do dia ele é uma pessoa que cria situações inadequadas para os outros, que se altera, que fala mal dos outros, que pensa mal, puxa tapete de um e de outro, essa pessoa é óbvio que não está fazendo tenebs, é óbvio que não tem amparo, por quê? O amparo ele transborda na sua manifestação, o amparo ele leva em consideração toda a sua manifestação, todos os dias e a toda hora, não quer dizer com isso que o amparador esteja ali presente, mas o reflexo da conexão que ele fez naquele momento de uma hora ao longo do dia, aquela conexão que ele fez quando você pensou num processo de assistir uma outra pessoa, isso tem que transbordar para uma resposta à sua manifestação, ou seja, as pessoas tem que reconhecer em você uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa que tem um equilíbrio mais adequado, então, o dia a dia de uma pessoa amparada, uma pessoa que tem predominância de amparo, ela reflete isso na sua manifestação, na sua disponibilidade, porque o processo do crescimento dessa conexão, ela chega ao ponto de você ser convocado às vezes instantaneamente para uma atuação extrafísica, por exemplo, você está lá na sua atividade profissional, o amparador chega, olha, temos um caso urgente para resolver, a partir de uma intuição, a partir de uma percepção, a partir de uma atuação energética que você não tem dúvida pela sua sinalética que você desenvolveu ao longo do tempo, e você vê assim, opa, isso é de imediato, você às vezes sai de uma condição que você estava dentro do escritório, vai para o banheiro, se tranca no banheiro, trabalha com as suas energias, às vezes sai do corpo, há uma atuação premente, você volta, às vezes passaram cinco minutos, mas você fez uma atuação precisa, em decorrência da necessidade daquele amparador, porque você era a pessoa mais adequada, melhor, para intervir em uma situação emergencial. então isso ocorre depois de um certo tempo de conexão com as suas amparadoras, de uma intimidade maior nessa relação, isso é uma coisa que ocorre com bastante frequência. Se você não exercitar essa disponibilidade, como é que fica isso? E o exercitar é no dia a dia, é você estar observando as pessoas que estão à sua volta, e observar é melhor a forma de você desenvolver o parapsiquismo, observar, estar atento às dificuldades, aos sinais, às sinalésias que se apresentam, porque a energia está aí presente o tempo todo, nós estamos trocando o tempo todo energia uns com os outros, e essa energia, ela afeta a nossa fisiologia, se nós não entendemos o porquê de afetar essa fisiologia e não conseguimos decodificar o que está acontecendo, nós estamos cegos para as interações, para a assistência, e isso existe. Atenção, acima de tudo, observação e disponibilidade para poder ouvir, porque ao ouvir você vai conseguir casar aquilo que você percebeu, a hipótese que você levantou com a realidade daquilo que está sendo apresentado. Então você consegue, na grande maioria das vezes, comprovar que a sua percepção está bem adequada e a intervenção que você fez, você vai ver ao longo do tempo os resultados dessas intervenções. e olha, os resultados vêm de uma forma bem categórica e bem imediata. Agora, Mário, eu estava pensando aqui, eu ia te fazer uma pergunta com relação a como evocar o amparador, de forma que, claro, você já está dando os caminhos para isso, é trabalhando, é assistindo. Então, quer dizer que, em vez de fazer a pergunta como eu faço, no caso de querer fazer uma assistência, me vejo numa circunstância em que quero fazer assistência, digo, vou evocar aqui o amparo. pela lógica que você está falando, quer dizer que, no momento que eu me predispor para assistência, o amparo já está ali, quer dizer, eu não tenho que evocá-lo. E aí, nesse contexto, se isso tem lógica, existe também, então, um processo ainda de misticismo nessa questão de evocação, ou não. Ou seja, de ficar, então, procurando chamar o amparador para resolver questões, muitas vezes, pessoais, questões do dia a dia que não estão necessariamente ligadas a um contexto maior, pelo menos, naquele momento, e isso acaba distorcendo a figura do amparo, então. Eu digo isso porque a mídia, o senso comum, ele dá essa noção, ainda de anjo da guarda, então, você está em circunstâncias que você evoca um amparo. Essa não é uma postura, portanto, cosmoética, vamos dizer assim? Vamos pensar aqui juntos. Evocar os amparadores é importante? Isso é positivo? É. É cosmoético? É, desde que seja por uma causa nobre, desde que não seja para o seu próprio umbigo, por uma manifestação puramente egoica. Às vezes, a necessidade se faz presente, premente, de você invocar de uma forma mais contundente, sim, é necessário. Digamos que você está no limite do seu conhecimento naquela atuação, e você, às vezes, precisa, sim, de um esforço, ou precisa se sentir seguro. E, às vezes, o processo de evocar, isso te dá uma certa segurança, porque você dispara toda a sua percepção, que, às vezes... Aumenta a conexão. Pode aumentar a conexão, mas o importante é você se abrir para essa conexão e essa percepção mais apurada. Ou seja, você já tem que ter esse exercício de ter uma sinalética que mostre a presença dele. Mas, às vezes, em uma situação mais escrita, vale a pena, sim. Eu não digo para não fazer isso, não. Pelo contrário. Agora, chega a um ponto que não há necessidade disso. Ou seja, você vai fazer um trabalho, vai fazer um trabalho de assistência. Você tem que fazer o seu dever de casa. Qual o seu dever de casa? É aquele trabalho de... Você domina as suas energias? Você já fez o seu EV? Você vai fazer uma atividade mais séria, que envolve uma interação energética, uma pessoa que está mais desequilibrada. Se você não fizer o seu estado vibracional, você vai ficar em uma condição inadequada. Então, não adianta invocar o aparador se você não fez o seu estado vibracional. Então, faz o seu estado vibracional, porque, naturalmente, você já está fazendo uma invocação. Naturalmente, você já está criando um ambiente adequado para ele poder se manifestar. O problema é que as pessoas entram no processo de invocar os aparadores, mas não fazem o seu estado vibracional, não fazem uma autocrítica dos seus pensamentos, uma higiene mental. O foco, muitas vezes, é nele e não no outro. Então, a questão toda é como fazer isso? É a dinâmica desse processo que é o mais importante. Evocar é possível, é necessário? É, e muitas vezes. Mas o seu dever de casa, o seu estado vibracional está em dia? Você domina as suas energias? Você percebe? Você tem uma boa sinalética energética para a psíquica? Para você ter segurança na abordagem que você vai fazer? Então, na realidade, é um conjunto de fatores que vão te dar mais segurança, mais predisposição para essa conexão. Sem isso, fica difícil. Bom, enquanto isso, aqui o Willi do Ribeirão Branco também fez outra pergunta. Como desenvolver a sinalética pessoal? É ver, é ver, é ver e mais é ver. Quando cansar, faz mais um é ver. O que eu quero dizer com isso? O estado vibracional, que é a circulação fechada, você começa com a circulação fechada de energia, ou seja, a energia vai da cabeça aos pés, os pés da cabeça, e você vai aumentando essa circulação até entrar numa condição em que o corpo todo vibra. Não o corpo físico, mas o corpo energético. Ou seja, todos os chakras começam a vibrar. A semelhança de um roronar de gado, que fica lá, aquele motorzinho ligado, a sensação é essa mesmo, de você ter um motor ligado dentro de você. É óbvio que o corpo todo fica imóvel, mas você sente que algo está ali vibrando. Isso é o estado vibracional. A partir daí, você tem uma série de possibilidades de perceber, porque o seu corpo energético, ele fica mais sensível. Nós todos temos sinais, todos nós. Por exemplo, nós interagimos com as pessoas, temos repercussões físicas. Por exemplo, quando é que nós, por exemplo, entramos num ambiente e dizemos assim, poxa, o ambiente está carregado. Quando dizemos isso, algo nos afetou na nossa fisiologia e que nós associamos que algo está inadequado, que aquelas energias daquele ambiente estão inadequadas. Pode ser um ambiente lindo, mas olha, está carregado, está pesado. Nós vamos ver, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, com a qual a gente tem uma certa dificuldade, toda vez que nós interagimos com ela, o dia já fica mais tenso, mais complicado. Houve uma percepção aí também. Aquela pessoa que vocês viram, viu pela primeira vez e olha, se apaixonou por ela, pô, aquela pessoa é nota 10. O que houve? Houve uma troca de energias, houve uma percepção, então houve sinais em que te facultaram extrapolar para uma compreensão ou para uma hipótese de compreensão. então esses sinais você vai desenvolvendo isso no dia a dia, na medida em que você dê atenção a eles. Então é muito comum às vezes passar mal, por exemplo, ter uma dor de cabeça, entrou num ambiente, saiu, teve uma dor de cabeça e a pessoa não associa às vezes que aquela dor de cabeça foi na hora que você entrou naquele ambiente em que alguma consciência extrafísica ficou na sua psicosfera, alterou toda a sua fisiologia predispondo a uma dor de cabeça. Então, nós temos que ter essa atenção para começar a fazer associações de uma ação fisiológica, uma alteração no soma com um correspondente de uma interação que ocorreu energética. e a partir daí ao longo do tempo você tem uma decodificação ou um dicionário das suas sinaléticas e cada pessoa é particular, cada um tem as suas, cada um vai ter que desenvolver as suas e é difícil você dizer que uma uma sinalética de uma pessoa seja igual a outra, raramente raramente Bom, Mário, pela forma que você está falando a gente pode chegar aqui a uma uma ideia de que, na verdade, o processo do amparo com a gente ele é finalístico, ele tem uma finalidade assistencial, certo? Esse amparo técnico, não é? Essa ideia, por exemplo, de acompanhar, de auxílio, até de proteção às vezes necessária num contexto físico, etc., daquele assistente, da pessoa, da Consim, ele, não é que ele é secundário, mas ele é decorrente, ele é consequência de um processo necessário para a assistência. Isso porque a lógica, então, na nossa vida é a assistência. Então, se for esse caminho, quer dizer, dessa finalidade assistencial, eu começaria a fazer um link aqui com o ProExes. Quer dizer, a programação existencial, ela é, a princípio, cosmoética e necessariamente também assistencial. Então, a gente pode fazer essa ligação de que o amparo, a permanência dele tem total relação com a execução da ProExes. Alguém que fique mais tempo fora da questão do amparo, a gente está falando aqui até antes do assédio, ele fica numa condição então de não completista, naturalmente, porque ele está numa situação de deslocamento. Como é que a gente liga essas coisas? O amparo, a finalidade assistencial e a programação existencial? É muito interessante, porque nós falamos muito da assistência, fazer assistência para o outro, mas o objetivo dessa assistência na realidade é nós nos conhecermos, que é uma coisa interessante, quer dizer, e a mecânica é muito inteligente. Para você se conhecer, você precisa do outro, você precisa conhecer o outro, você precisa conhecer a manifestação do outro, para você começar a se entender. Se você fica preso só na sua própria realidade, você vai se contaminar, vai implodir, literalmente, com a sua própria intoxicação. Então, nós precisamos sair de nós, ver uma série de outras personalidades, outras consciências, para nós podermos nos entender e podermos evoluir. Ou seja, aonde vai dar isso tudo? Pelo menos questionar, para onde nós vamos? Porque você vai ver tantos universos, tantas formas de pensar, tantas ações que essas mesmas consciências fazem, que você vai ter um arcabouço de possibilidades de manifestação. E é esse arcabouço de manifestação, de experiências, em que você vai construindo a sua evolução. Então, esse mecanismo, ele é importantíssimo. Isso tem a ver com a nossa programação de vida? Sim, porque nós estamos num curso. É a mesma coisa, eu vou entrar num curso de medicina, vou passar lá cinco, seis, sete anos, me capacitando para alguma coisa, depois produzir alguma coisa. Nós estamos nessa vida, a mesma coisa, nós estamos nos capacitando para aprendermos a tomar decisões, em que essas decisões, hoje, é dentro da nossa família, é dentro do nosso grupo karma, é dentro da nossa família evolutiva, é dentro desse planeta Terra. Um dia nós estamos tomando decisões cósmicas, onde estamos decidindo planetas, o que cada planeta deve fazer, qual é a tomada de decisão, cósmicas. Então, o processo é gradativo. Então, nós estamos aqui nesse processo hoje de treinamento, de capacitação, que é a nossa programação de vida, que ela é bem específica. É tão específica quanto alguém que entrou no curso de medicina. Ela é bem específica. Sim, mas qual é o objetivo máximo da medicina? Servir os outros, ajudar os outros, passar essas informações para os outros. Já que você tem essa informação, já que você tem essa capacitação, você vai ajudá-lo naquilo que ela precisa. Se é de conhecimento, no caso dos alunos, se é na remissão de alguma doença, no caso do paciente, do doente, e é isso que é a nossa vida. Então, estar fora do curso é não ser o completista. Então, como eu sempre digo, por exemplo, nos meus cursos, quer estar adequado à sua programação de vida, procure assistir naquilo que você é bom, naquilo que você conhece, seja assistencial, nas informações que você já tem a respeito da vida ou da sua própria formação, ajude os outros. Seja o melhor profissional, seja o melhor amigo, seja o melhor pai de família, seja aquela pessoa que haja confiança em você, que você desperte confiança para você ser um assistente. E é isso que nós temos que fazer nessa dimensão, porque a partir daí nós vamos estar adequados à nossa programação de vida, porque vamos ter menos interferência para nos desviar. Os apelos dentro dessa sociedade são enormes para você desviar a sua programação de vida. Então, na medida em que você coloca uma conduta bem firme naquilo que você entende como sendo melhor, com certeza você vai ver os mecanismos, as indicações mais adequadas para você se capacitar, o que o outro vai te dizer, vai te apontar aquilo que falta em você. É o outro que vai te mostrar o que você precisa fazer para você estar em uma condição melhor. É o outro que vai te dizer quando você está em uma condição de desperto. Não é você sozinho que vai chegar em uma condição de desperto. É exatamente nessas interações que você estabelece, em que você é submetido a uma série de interferências que você vai mostrar para você mesmo se você tem competência ou não para lidar com esses desafios, com essas interações e com esse desacete, acima de tudo. Quer dizer, então, que o nosso desafio no cotidiano, que a gente está cheio de coisas para resolver, algumas simples, desde se vestir, a tomar conta da casa, a trabalhar, a ter assistência mais direta num curso, numa escrita, quer dizer que o desafio é, durante esse período todo, estar ligado ao amparo, estar conectado com ele. Isso significa se tornar um amparador intrafísico, então, na prática. Na prática, você não consegue desvincular a sua realidade multidimensional. Nós somos consciências multidimensionais, nós não conseguimos. A física, ou melhor dizendo, a ciência convencional, fisicalista, ela acha que tudo é material, materialista e não é mais nada do que isso. É impossível a pessoa ser só materialista. Isso é impossível, isso não existe. Então, essa conexão com a multidimensionalidade vai depender muito o nosso foco, quando nós estamos ligados ou quando nós estamos atentos a essa realidade. Quanto mais atentos nós tivermos a realidade multidimensional, mais oportunidades nós vamos ter, porque a forma de atuação ou a abrangência de atuação, ela se amplia drasticamente. Uma coisa é você estar nessa dimensão tridimensional ou quadrimensional, se a gente botar o tempo aqui, mas, planeta Terra. A outra é que está numa condição multidimensional, cósmica, extrafísica, é outra totalmente diferente. Energia, trocas de energia, interações energéticas, muda tudo. Então, a tua manifestação é muito mais ampla. E, por ser ampla, você tem muito mais ferramentas para tomar uma decisão mais adequada. Uma pessoa que está muito presa ao processo materialista, ela não concebe tomar uma decisão a partir da avaliação energética. é muito difícil porque é uma coisa etérea. Hoje, nós temos condições, sim, de tomar decisões a partir de uma percepção energética. Sutil é, sutil, mas ela é contundente porque ela afeta efetivamente a nossa vida. Muitas pessoas adoecem por não dar conta dessas interações, por não quererem efetivamente dominar esse processo. ou às vezes por ignorância, por não nunca terem tido acesso a esse tipo de informação e passagens apercebidas por, às vezes, situações bem simples. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Muitas mães têm aqui o que chamam, por exemplo, nos seus filhos de quebrança. Aquela criança que nasceu ou teve um olho gordo lá em cima delas e elas pararam de comer. E as mães levam para uma rezadeira. Procuram uma rezadeira, uma benzedeira para poder tirar o quebrança. Isso qualquer mãe hoje pode fazer isso. Qualquer mãe, eu garanto isso. Qualquer mãe pode equilibrar a energia do seu filho. É uma questão de técnica e de saber que existe a energia. O que é um quebrança? Na verdade, é uma alteração energética ou uma vampirização energética que foi submetida àquela criança. E a mãe, com todo carinho, com todo afeto, ela pode fazer o equilíbrio energético daquela criança. Então, o que falta é conhecimento, o que existe é muita ignorância a respeito disso. como existe muita ignorância com relação a essas interações extrafísicas. Mas nós vivemos esse mundo intrafísico e extrafísico como comitante. É o tempo todo. Não tem saída. Então, a nossa programação de vida é estar atento a isso. O dia todo, 24 horas, inclusive, enquanto estamos dormindo. Porque enquanto estamos dormindo, a grande maioria das vezes, estamos fora do corpo, estamos desconhecidos, estamos interagindo, estamos entre aspas sonhando ou nos projetando, tendo experiências fora do corpo. E como é que fica isso? Se nós não tivermos um pouco de discernimento com relação a essa nossa manifestação, nós passamos uma vida inteira a mercê dos assediadores, a mercê dos guias cegos, e nós chegamos ao final da vida e perdemos uma vida. É uma vida perdida. que você vai ter que ter, vai ter que voltar para fazer tudo aquilo que era adequado fazer, que era o melhor para você fazer. Então, por isso que a importância de nós, que já temos um pouquinho de visão a respeito disso, passar essas informações para os outros. E na medida em que passamos essas informações para os outros, na medida em que nós nos disponibilizamos para ajudar a dar um esclarecimento mais amplo sobre essa realidade, nós estamos, de alguma forma, imitando os amparadores extrafísicos. Nós, é aquela condição toda, aquela pessoa que vai toda semana, durante anos e anos a fios, tomar um passe extrafísico. Nós aqui não damos passe a ninguém, mas ensinamos como ela dá um autopasse ou se equilibrar, que é a questão do EV. Então, nós não queremos pessoas medíocres, não queremos pessoas dominadas ou manipuladas, nós queremos pessoas livres para pensar, com domínio sobre a própria vida, é isso que nós queremos. E esse eu acho que é um bem maior que nós podemos dar. Isso é uma atitude de amparador. E esse exercício, a miúde, como amparadores dos outros, na medida em que nós estamos dando informação, estamos nos disponibilizando para assistir, nós estamos, de alguma forma, criando a condição de quando nós dessomarmos, quando nós estivermos no extrafísico, sermos amparadores extrafísico, sermos aquela consciência que está em uma condição favorável de ajudar efetivamente outras pessoas a assumirem a sua programação de vida, de ajudar a esse planeta a estar em uma condição muito mais favorável do que está hoje. E é isso que é o nosso grande desafio, é melhorar esse ambiente aqui, planetário. Bom, Marjo, a gente está com três perguntas aqui para trabalhar. Uma é do Antônio de Santa Catarina, ele fez essa pergunta na hora que você estava respondendo sobre a sinalética e a importância do EV, EV, EV. E aí ele colocou da seguinte forma, da mesma forma com o EV, não é interessante investir na projeção consciente? Uma coisa é decorrente da outra, ou seja, se você faz EV, você domina a saída do corpo. Sem EV fica mais difícil, pode acontecer? Pode, tem uma série de técnicas, mas o EV eu vejo que é o mais eficiente. Se você dominar o EV, você sai do corpo a hora que você quiser, eu garanto. E outra, se você fizer EV durante 20 vezes ao longo do dia, que seja por um minuto que seja, mas ao longo do dia, você em três meses está vendo a obra das pessoas com bastante definição, com bastante clareza. Então, a base, o primordial hoje é fazer o estado vibracional. A projeção luz é decorrente desse domínio energético. Bom, aqui a outra pergunta é do Tom. Ele diz assim, olha, concordo 100% dos comentários em relação ao outro, acho que nessa questão da assistência, né? Porém, para mim, nem sempre é fácil manter o autodomínio diante das enormes imaturidades da Sossin. Então, de que forma ele poderia, de repente, ver isso? Até ele colocou como um comentário, né? Mas acho que dá para abordar. Uma coisa muito séria é o respeito ao nível evolutivo dos outros. não queira de uma pessoa que não tenha competência, uma competência que ela não pode dar. Então, isso é muito sério. Na medida em que você respeita o nível evolutivo de cada um, você vai viver bem melhor. Você vai ter uma condição melhor de ajudar, porque você não vai cobrar nada de ninguém. O grande problema da maioria das pessoas é que cobram do outro, por isso que elas se magoam, por isso que elas se decepcionam, por isso que elas sofrem, porque cobram dos outros aquilo que os outros não têm condições de dar. Se você entender isso, você está livre para ajudar qualquer pessoa, quem quer que seja. A outra pergunta aqui é do Willi, lá de Ribeirão Preto. Ele diz, como ajudar alguém que não conhece ainda a conscienciologia e que tem dificuldade em desassimilar as energias alheias? A melhor ajuda é você servir de exemplo. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que consegue desassimilar, que consegue ter uma reflexão mais madura, que você tem uma abordagem mais adequada para as situações, que você procura refletir a respeito de tudo e você passa essa reflexão nos seus atos, nos seus comportamentos, nas suas interações, essa é a melhor forma de você ajudar. Por quê? Mesmo que ela não saiba nada, ela vai ficar curiosa. Como você atingiu essa condição? E aí vai ser a grande oportunidade para você veicular o que você quiser em termos de assistência. Então é você ser o porta-voz, você ser o garoto propaganda, você ser a pessoa mais adequada a ser observada. É isso que é a melhor forma, essa é a melhor forma de você assistir. E aqui, Camargo faz a seguinte pergunta, como lidar com a culpa decorrente da retrocognição de, entre aspas, erros do passado ou lo biográfico? Culpa é burrice. Vamos começar logo assim, culpa é um processo religioso que foi incutido para manipular as pessoas, é um processo de manipulação. Foi feito, o que foi feito no passado não tem nada como mudar. É você se responsabilizar pela sua ignorância no passado e assumir hoje uma atitude menos ignorante. Se nós hoje estamos trabalhando com verdades relativas de ponta, ou seja, aquelas condições que são as mais adequadas, vamos assumir isso como uma condição melhor para a nossa vida. Se eu já entendo um conceito intelectualmente como sendo melhor, eu tenho que colocar isso na minha prática diária. Não adianta entender teoricamente e ficar só na teoria. Na teoria é muito bom, mas na prática é isso aí. não. Na prática tem que se fazer um esforço para manter uma coerência naquilo que já se sabe. É a partir daí que nós vamos poder minimizar os erros do passado. É a partir daí que vamos poder reconstruir toda a nossa história. É a partir daí que nós vamos ajudar as nossas ex-vítimas. Entenda bem, quando nós formos assistir alguém, a grande maioria das pessoas que nós assistimos são ex-vítimas nossas. Pense nisso. Bom, Mário, eu estava te ouvindo falar antes das perguntas essa ideia de nos tornarmos amparadores extrafísicos no intermissivo. E me lembrei de um verbete da enciclopédia da Conceiciologia que é colheita intermissiva, que trata exatamente da ideia de que a nossa atuação hoje, normalmente com a escrita de um livro, ele acaba criando um rapor com um determinado público-alvo, as pessoas que serão os leitores daquele livro. E após dessomar aquele público, os leitores acabam sendo assistidos nossos num processo parecido com o de um amparo extrafísico. E eu acho que isso tem muito a ver com o ProExes, porque a escolha do tema de pesquisa, de assistência, de atuação, de identidade, vamos dizer assim, assistencial, ele passa a ser importante nisso também. Como é que funciona esse processo de nos tornarmos amparadores extrafísicos? Isso é natural? Existe uma técnica, um caminho, uma indicação? Como é que funciona esse processo? Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei com o professor Valdo em Portugal, que aí fica bem mais claro. O professor Valdo estava com uma verba, uma verba bem significativa, para comprar adicionários. E nós estávamos correndo tudo que era livraria, alfarrabista, que é o Cebos, lá em Portugal, e nós estávamos procurando tudo que era dicionário. Estávamos comprando dicionário, nós compramos na época 300 dicionários, foram 300 dicionários que nós compramos em três semanas, 300 dicionários. Nós estávamos num Cebo, num alfarrabista, como é que se chama lá em Portugal, e pegamos um dicionário antigo, pegamos o dicionário, o professor Valdo ficou com esse dicionário durante algum tempo na mão, como se estivesse observando alguma coisa, eu estou ali do lado dele, daqui a pouco ele passa para mim e diz o seguinte, segura esse dicionário, bota ele, o autor esteve aqui e conversou comigo, o autor deste dicionário, e disse que vai nos ajudar na enciclopédia, na enciclopédia, porque era um projeto dele lá, de montar a enciclopédia, ele vai nos ajudar lá. Então olha só que coisa interessante, ele pegou o dicionário, o autor se apresentou, entendeu o trabalho do professor Valdo, e disse, eu vou ajudar vocês lá. Olha a conexão interessante, nós podemos fazer a mesma coisa, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, tudo que nós deixarmos aqui escrito, é o vínculo que nós vamos criar com aquela pessoa que está às vezes na ponta de um estudo, de um trabalho, não seria interessante por demais, por exemplo, o autor daquele dicionário, que está vivendo a feitura dessa enciclopédia, quanta coisa interessante, outra, o quanto ele está se preparando para a próxima vida dele, o quanto ele está se capacitando para vir para uma condição melhor, o quanto ele está absorvendo esse conhecimento para quando o ressomar já está todo impregnado na cabeça dele, na holomemória dele. Então, é muito interessante isso, que não resta a mesma hora do professor Valdo, hoje está na ponta em termos de estudo da consciência, nós não temos dúvida disso, e isso reflete também as companhias que estão com ele, também aprendendo, estando no mesmo top ali do conhecimento, então isso é muito importante para quem vai ressomar aí no futuro próximo, ter acesso a essas informações, e às vezes podemos ser um de nós, que se acha, no futuro a gente possa fazer isso também. E existiriam questões, e aqui acho que entra até a questão do parapsiquismo, existiriam posturas, padrões de comportamento, escolhas, e aí às vezes até entrar em exemplos práticos que bloqueiam esse acesso do amparador, é óbvio que estar assediado mais fica muito genérico, mas vamos pensar assim, que tipo de padrão de conduta, de manifestação que nós podemos adotar interfere nisso, cria um ruído ou bloqueia um negócio? Qualquer processo religioso já bloqueia a conexão com o amparo, qualquer processo. Sentimento de culpa, por exemplo, já bloqueia o amparo, mas eu vou ser assim, bem sintético, e para dar um único exemplo, para entender que o, como isso é devastador, pensar mal de alguém, pensar, mas pensa o seguinte, é coisa trivial, trivialíssima, ou seja, a grande maioria das pessoas pensam mal umas das outras, fazem fofocas, falam mal, depreciam, essa atitude é um tremendo bloqueador da conexão com o amparador, é um tremendo, as pessoas não tem noção de quanto isso faz mal a essa comunicação. Então, a partir daí, você pode extrapolar para uma série de coisas, por exemplo, para dar outros exemplos, processo físico, uma pessoa que come demais, está acima do peso, essa pessoa dificilmente vai ter amparo, porque ela já tem um assediador, ou tem um alto assédio, que é a própria comida. Então, uma pessoa, por exemplo, extremamente vaidosa, uma pessoa que se magoa com tudo, uma pessoa suscetível, por exemplo, a ter rompentes de agressividade, uma pessoa, por exemplo, que gosta de esportes radicais, pensa bem, uma pessoa que ande de moto, moto, é porque a pessoa não tem crítica, não tem autocrítica, porque ela está submetida a uma condição de risco sobremaneira. Então, tem uma série de situações que levam, agora, pensar na coisa mais simples, pensar mal de alguém, isso já afeta a comunicação de forma significativa. O resto é tudo uma decorrência. Então, pessoas que pensam no seu próprio umbigo o tempo todo, inveja, pessoas que se milindram com o bem-estar do outro, que tem dificuldade com o bem-estar do outro, então, isso tudo é uma forma de não se conectar. Então, a melhor forma de se conectar com o aparador é sair de nós mesmos e ir para outros outros e quanto mais nós saímos de nós mesmos, mais nos entendemos e mais homeostáticos ou mais equilibrados nós vamos estar. Porque ficar preso ao nosso próprio umbigo, a querer tudo para nós, é uma forma de auto-intoxicação e se intoxica mesmo. Não tem saída. As pessoas, por exemplo, que têm medo de, poxa, mas essa interação eu posso pegar energias negativas uma das outras? Pode, sim, mas esse é o exercício. É aprender a lidar com isso. É se capacitar para mostrar o seguinte, olha, meu EV ainda não está suficientemente bom para fazer uma desassimilação. o outro está te propiciando essa auto-análise, esse feedback para você começar, tem que me empenhar mais no meu domínio energético, eu tenho que me empenhar mais para ter uma sinalética mais precisa, mais adequada. Então, o outro vai o tempo todo te indicar aonde você precisa, precisa evoluir. E o outro vai te indicar qual é a sua programação de vida, não vai ser mais ninguém, não. É nessas interações que você vai ver a minha programação de vida era essa. O que eu tenho que fazer é isso. É o outro, na medida em que você vai entrar. Porque a tua programação de vida, a minha programação de vida, tem o outro em primeiro lugar. Não tem saída. Não é você que está em primeiro lugar. Então, é muito simples até um certo ponto se encaixar, se interagir, se colocar diante da sua programação de vida. É quando as coisas começam a funcionar, é quando as coisas começam a te dar um prazer íntimo de realização. Muito trabalho, não resta a menor dúvida. Mas um prazer íntimo, íncito de um dever cumprido. Isso, ninguém tira quando você está conectado com esse processo. Esse, esse senso de realização daquilo que você veio para fazer e está fazendo, isso é incontestável. você sabe quando está nessa condição. Então, é fazer, começar e não reclamar de nada acima de tudo, nem de ninguém. Ajudar, se for possível. E outra coisa que eu costumo falar muito nos meus cursos é, se alguém te irrita, se alguém faz uma grosseria com você, veja nisso um pedido de ajuda. Veja nisso alguém que está gritando por socorro, alguém que está pedindo um amparo, é a forma que essa pessoa consegue pedir ajuda. Às vezes, é o único meio da gente entender que aquela pessoa está pedindo ajuda dessa forma porque não tem outra, porque não consegue fazer de outra forma. E ver isso, a grande maioria das pessoas não consegue ver. então, se nós estamos sintonizados em assistir os outros, nós vamos ver nas entrelinhas aquilo que precisa ser feito, na medida em que nós não colocamos a nossa personalidade, o nosso ego na frente dessas informações. A gente está com algumas perguntas aqui, a Mônica perguntou se existe uma gradação de técnicas assistenciais no que concerne ao seu melhor efeito prático energético assistencial. Olha, na medida em que você vai se especializando, capacitando, se você pegar a faixa dos indicadores de evolução do professor Valdo ou as faixas, você vai tendo um domínio maior, você vai tendo uma abrangência maior na sua assistência, não resta a menor dúvida. Hoje, você assiste uma pessoa, por exemplo, um médico, um recém-formado, assiste algumas doenças mais primárias, daqui a pouco ele é um especialista, uma pessoa que tem mais conhecimento, uma penetração maior em cima de um determinado conhecimento, uma profundidade maior e ele vai poder estar resolvendo situações melhores e a ponto de poder vir a ser um pesquisador, uma pessoa que está contribuindo para a solução de doenças que ainda não foram resolvidas. Então, isso atinge todos nós. Nós vamos estar aumentando a nossa manifestação assistencial na medida da nossa capacitação. Então, o esforço tem que ser pessoal. Hoje, nós somos conscientes que vamos ajudar, mas ainda não estamos em uma condição de desperdicidade ou de não ter mais assédios. Num futuro próximo, nós podemos estar nessa condição. Então, nós vamos estar em uma condição melhor para assistir os outros. E isso é em tudo. É na vida, é assim. A vida é assim. Então, cabe a nós nos impor um programa de capacitação contínuo para a vida toda e para as próximas vidas todas. Outra pergunta do... Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Da Silvia. Silvia Tafarel. Podemos chamar os nossos auxiliares em terra de amparadores intrafísicos? Sim, não resta a menor dúvida. Por exemplo, quando nós vamos fazer um curso tipo ECP2, por exemplo, nós temos uma quantidade de pessoas que são amparadoras efetivas daquele curso Consciências Intrafísicas que amparam e eu reconheço na atuação dessas pessoas amparadores intrafísicos que me propiciam ou que me dão a oportunidade de fazer um curso. É aquela pessoa que faz um telemática, é aquela pessoa que faz um contrato com um hotel, é aquela pessoa que vai ajeitar as cadeiras, aquela pessoa que vai botar por exemplo blackout nas janelas, é aquela pessoa que vai me buscar no aeroporto e me leva até o local do curso. Isso tudo são amparadores intrafísicos com toda a certeza. Como aquele professor que está dando aula para o primário para aquelas crianças mas que está dedicando, que é um bom professor, que é um professor profissional, que ajuda, é um amparador também dessas crianças. Então nós temos que ver e entender essa manifestação multifacetada do amparo que nós podemos estar fazendo o tempo todo. Então são amparadores com toda a certeza e nós podemos estar também nessa condição para outras consciências também e devemos estar fazendo isso também. O Tom aqui tem outra pergunta. O que você pensa em relação à exposição da imagem na mídia em relação ao tema dos amparadores extrafísicos? Olha, eu não vejo problema nenhum. Acho muito pelo contrário. Quanto mais nós falarmos sobre amparadores, falarmos desses assuntos, melhor. Hoje ainda nós não somos serenões que precisam estar no anonimato. Nós precisamos estar botando a nossa cara a tapa e outra, ser criticado pelos outros. Aquilo que nós estamos falando é a nossa prática? Aquilo que nós falamos é observado na nossa atuação, na nossa manifestação. Isso é importantíssimo. Nós temos que estar veiculando uma informação que nós somos exemplares dessa informação. E isso eu acho muito importante. Acho que até a pergunta dele pode ter tido o seguinte sentido. Se não foi, eu aproveito e já faço assim. Como é a visão da forma como hoje a mídia aborda o assunto? Se há uma distorção, por exemplo, na imagem do amparo, filmes, novelas que trazem uma visão. Então, eu não sei se foi esse o sentido, mas se for, como é que é essa exposição, se ela hoje é coerente ou não, se isso é prejudicial, enfim. Olha, vamos pegar pelo processo religioso. É totalmente tacanha a manifestação do anjo da guarda, do guia espiritual, próprio espiritismo também. É muito tacanha a manifestação ou a forma como é dito. Eu até hoje não vi nenhum filme, nenhuma colocação em mídia que fosse, que correspondesse à realidade do amparador. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho, assim, lembrança de nenhum filme. Para não dizer que eu não tenho, tenho, sim. Tenho aquele, um filme que é de um jogador, lendas, de um jogador de golfe, onde tem um ator lá que se coloca na condição de amparador. Muito bom, por sinal. Lendas da Vida, o nome do filme. Lendas da Vida, tem um personagem lá que entra como amparador, a princípio parece ser intrafísico, ele deixa essa conotação se é ou não é, no final ele some, mas é um filme que vale a pena ser visto. Lendas da Vida, é um jogador de golfe, que ele deixa de jogar, depois volta a jogar, e tem alguém que está o ajudando a retomar a sua vida. Muito interessante esse filme e as abordagens que esse personagem faz como ampara são muito interessantes, são abordagens muito positivas. Embora o filme não aborda a questão do amparo, aborda as relações ali. Mas muito bom o filme. O Tom até, o Tom complementou o que ele estava dizendo mais mesmo no sentido da exposição pessoal, mas que ele achou interessante o complemento. A Rosa do Rio de Janeiro pergunta o que ela pode fazer quando ela escuta os colegas de trabalho falando mal dos outros, quando ela não está participando da conversa. se você tiver uma oportunidade de entrar na conversa, entre fazendo uma abordagem madura, mostrando as implicações disso, o que isso significa, fazendo o contraponto. Vocês gostariam de que isso fosse a pauta também, a tônica das outras pessoas em relação a você? Se puder, se não puder fazer, entrar em contato e falar, joga as melhores energias para todos, inclusive para quem está falando mal e para a pessoa do falatório dessas pessoas, mas joga energia melhor para todos, que todos possam amadurecer, possam ter uma visão melhor do que estão fazendo. Isso é o ideal. A Camargo fez uma outra pergunta, para escrever um artigo sobre a culpa do passado biográfico, acho que é um tema de pesquisa dela, quais aspectos conscienciológicos a abordar, além do paradigma religioso? Eu acho que você deveria acabar com esse sentimento de culpa, primeiro. E outra, de vez de você falar sobre culpa do passado, você deveria falar da sua responsabilidade hoje, diante da sua manifestação. É a minha motivação essa, o que eu preciso fazer para a frente, o que eu posso dar de contribuição para a frente, o que eu posso dar de contribuição para as minhas ex-vítimas. Então, culpa significa que você tem algum comprometimento com algumas consciências. São ex-vítimas suas, beleza, tudo bem, tudo certo, até aqui para a frente, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para criar um ambiente melhor para vocês? O que eu estou fazendo, eu entendo, é exatamente isso, veicular informações que hoje eu vejo que sejam as mais adequadas, que no passado eram posições religiosas muito tacanhas, então, hoje eu vejo que eu estou conseguindo, no mínimo, criar um ambiente melhor para essas pessoas e eu reconheço muito das minhas ex-vítimas nos meus cursos. Então, se a gente pensar, eu acho que dessa forma seria mais adequado do que ficar se lamureando, lamentando, pela culpa de ter feito isso, aquilo, ou outro, pense o seguinte, pense no futuro, passado você não vai mudar absolutamente nada. então, eu vejo que o ideal seria, daqui para frente, qual a sua responsabilidade diante do seu conhecimento? O que você vai fazer com isso? Eu acho que isso talvez seja assim o melhor em termos de abordagem. Porque falar de um tema negativo numa abordagem negativa não é o ideal. O ideal é você dar uma pincelada no aspecto negativo, mas, olha, colocando as saídas positivas em tudo. Tem aqui algumas perguntas, tem aqui da Florença, do Hélio, mas antes até de fazê-las, tem uma outra questão que está acontecendo aqui no debate, que eu já vou passar em conjunto. Acho que elas têm relação aqui, a intervenção da Rose e da Mônica. A Rose perguntou se você tem alguma experiência no espiritismo. A Mônica diz que realmente vejo que algumas comunidades espíritas já têm uma visão bem avançada sobre os amparadores. Penso que não devemos generalizar acerca das comunidades espíritas. E aí a Rose complementa. Então, toda a obra do Chico Xavier, Leão Dênis, Divaldo Pereira Franco, é tudo guia cego? Acho que é um tema que está em conjunto aqui, né, Mario? Bom, vamos pegar o Chico Xavier. O Chico Xavier, se você ler qualquer coisa dele, você vai chegar a um ponto que você já começa a se repetir demais. É água com açúcar, né? Acima de tudo, é água com açúcar. Não tem uma profundidade maior. Outra, eu não vejo nenhum centro espírita fazer com que a pessoa deixe de tomar paz. Chegue para isso, olha, você tem que dominar o seu auto-paz. Você que vai ter que dominar a sua, o seu equilíbrio energético. Você não precisa de nós para você estar equilibrado. Eu não vejo nenhuma religião fazer isso. Que você não dependa de nós. Você não não pense em depender de nós. tenha a sua autossuficiência energética, parapsíquica, crie as ferramentas necessárias para isso. Nós podemos ajudar. Eu não vejo nada disso. Eu não conheço nenhum centro espírita que faça isso. Pode existir? Está no meu desconhecimento, mas pode existir. mas eu não conheço hoje. Então, hoje, Chico Xavier, guia seco? Sim, guia seco. Ele é muito religioso demais. Ele e J. Cristo ficavam, ele ficava o tempo todo na terceira processos de J. Cristo. Nós precisamos também analisar J. Cristo, foi uma personalidade importante, não resta a menor dúvida, trouxe aspectos interessantes para a humanidade, não tem a menor dúvida. Mas também era uma pessoa assediada, tinha suas dificuldades, morreu muito novo, tinha as suas mazelas também. Então, a gente tem que ter senso crítico para ver o seguinte, hoje a minha responsabilidade é muito maior em relação a essas consciências todas. Não estou dizendo com isso que eles não fizeram um bom trabalho, fizeram, dentro do nível deles. Chico Xavier é um completista, não tem a menor dúvida. Fez um belo de um trabalho? Sim. Mas é um trabalho de guia seco? Sim. Eu vou colocar aqui, elas comentaram mais alguma coisa, até para a gente não ficar com o debate só em cima do tema, deixar que o resto do pessoal participe, mas ela foi comentando aqui, a Mônica, mas que você mesmo, Mário, teria dito que o nível, é importante respeitar o nível evolutivo do outro, tem pessoas que ainda precisam do passe e elas são beneficiadas através do passe, né? Então, ela fez esse comentário. Olha, eu, essa semana mesmo, semana passada, desculpe, semana passada eu estava em Porto Velho e nós estávamos fazendo vários cursos e eu fui entrevistar, foi me pedindo para assistir ou para ouvir uma determinada pessoa. E a indicação que nós demos para essa pessoa é ir para o centro espírita e pelo menos ficar uns três anos tomando passe em função do desequilíbrio que ela se encontrava. A nossa indicação foi essa. E nós vemos o seguinte, que a saída dela é isso, pelo processo de interações que ela estava manifestando que vai levar um bom tempo, porque não adianta você tirar essas conexões de uma hora para a outra, você vai desestabilizar de tal forma essa pessoa que ela pode vir a fazer uma coisa muito pior. Então, o ideal é com calma toda semana, a questão toda é eu hoje preciso de uma religião? A questão somos nós, nós precisamos hoje de uma religião? Nós hoje precisamos tomar passes? O meu conhecimento me faculta essa necessidade? É óbvio que nós temos que respeitar o nível de cada um e outra, tanto a religião, seja ela qual for, quanto o espiritismo ajudam muitas pessoas, mas pessoas hoje que estão em uma condição que precisam daquilo. Agora, você precisa de um pass toda semana? Aí, minha cara, você tem que avaliar, cada um tem que avaliar por si, as suas necessidades ou as suas autocorrupções, que também precisam ser analisadas. Também. até para fechar essa ideia, o Willi de Ribeirão Preto estava falando do reiki, que sempre existem guias cegos. Então, acho que essa distinção do amparador técnico a essa noção que você comentou da liberdade, da criticidade, quer dizer, de, vamos dizer assim, uma interação que é assistencial e cosmética, talvez não está muito clara. Então, sempre a guia cego, por exemplo, no reiki ou numa linha filosófica de religião, como é que funciona? O processo do reiki tem um aspecto importante que eu não vi em nenhum reiki ou seja, uma pessoa que pratica o reiki falar sobre isso. Ou seja, assédio ou desacoplamento ou desassimilação ou outra coisa que eles falam muito que são um canal para a energia cósmica, poder ajudar a energia de onde que venha para ajudar o outro. Nós nunca somos um canal limpo totalmente, transparente. Toda vez que nós jogamos as nossas energias ou que a energia passe por nós, sempre vai ser carregada com um percentual significativo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Sempre vai ser carregado. Então, aquilo que nós estamos passando para o outro é também um conjunto das nossas manifestações. Então, se as nossas manifestações são positivas, adequadas, equilibradas, nós vamos estar passando isso para o outro. Se não for, nós também vamos estar passando essas alterações também. Outro aspecto que acomete muito pessoas que praticam reiki é que às vezes pegam os assediadores, pegam as consciências extrafísicas das outras pessoas e às vezes não dão conta da situação. A gente já viu algumas situações dessas. Isso é muito sério, ou seja, fazer desassédios, fazer imposição de mãos, fazer trabalho de energia é importante saber. E isso não é explicado nos treinamentos que existe essa possibilidade da pessoa ficar conectada com os assédios da outra pessoa que está sendo assistida. Então, se falta informação, para mim, ainda é que acerto. Vou fazer aqui duas, três perguntas em conjunto, até em virtude aqui do tempo para a gente ir controlando aqui e conseguir atender a todo mundo. A Florença tinha perguntado já antes o que nós podemos fazer quando uma criança mostra raiva dentro do seu egocentrismo por sentir o seu espaço roubado, além de fazer o EV. Então, essa é uma. Com relação à filmografia, tem aqui uma pergunta do Hélio, de São Paulo, se você já viu o filme O Poder Além da Vida? Ele não viu. Tem também um comentário aqui da Ana Alexandrino que ela tem uma filmografia a respeito Os Anjos Falam, Cidade dos Anjos, Encantadora de Baleia, Além da Eternidade, que são filmes que abordam o tema de amparadores para quem se interessar em aprofundar. Já que vai querer a lista que o professor está comentando. Então, essa pergunta aqui da Florença em especial quanto à questão da criança com raiva e o egocentrismo, enfim, o que fazer? O processo da criança normalmente é uma antena para as situações dos pais. Pense o seguinte, a criança vai manifestar uma realidade da família ou principalmente dos pais. Se os pais são equilibrados, são adequados, se eles passam por um momento positivo, a tendência é os filhos reproduzirem isso. Se o filho está com algum aspecto mais alterado, pense o seguinte, a família como um todo tem alguma coisa que está alterada. Digamos que você analisou o seu marido, se analisou, se observou, ele viu, não tem nada, está tudo certo, beleza, não tem. Então, você, quando tiver, quando o seu filho estiver dormindo, você fique perto dele e procure conversar com ele ou telepaticamente ou mesmo audivelmente ou de forma audível jogando as suas energias para aquela criança que está dormindo. Falando o quanto você gosta dela, o quanto a família toda preza por ela, que ela se sinta segura junto com vocês e toda essa fala de carinho, de atenção, ela vai impregnar de forma positiva aquela criança. Isso vai refletir um dia mais tranquilo, um dia mais positivo. Então, pense o seguinte, analise a família, analise, por exemplo, às vezes, um visitante que fez uma alteração, alguém com quem teve contato, analise isso tudo e faça esse procedimento porque você tem uma tendência muito grande a minimizar tudo isso. A Elissandra Soeiro pediu para o senhor Mário que poderia aprofundar a relação amparador-teneps-pro-exis. Aprofundar não vai dar muito por causa do tempo, Mário, mas se você puder abordar um pouco a relação amparador-teneps-pro-exis para a Elissa. Todas as pessoas que estão na sua pro-exis, engajadas na sua pro-exis, têm amparador. Bom, já definimos, isso aí é categórico. se você está na sua programação de vida, se você está coerente com o tempo de execução da sua programação de vida, é porque você tem amparo. Olha, isso é muito importante, então tem amparo em decorrência dessa programação de vida e da execução dessa programação de vida. Com relação, por exemplo, a Tenebs, Tenebs é mais um exercício dentro desse processo todo, é mais uma tarefa dentro desse processo todo. Mas qual é a grande vantagem da Tenebs? É que você, em uma hora que você dedica a Tenebs, você fica com a aura de proteção que você submeteu ou se submeteu naquela interação com os amparadores, na assistência que você preservou, na assistência que você prestou. E outra coisa também importante, na Tenebs, você faz uma avaliação bem precisa das suas últimas 24 horas. como é que foram as últimas 24 horas? Foram com uma predisposição maior da assistência ou não? Foi uma predisposição maior do assédio ou não? Então você tem uma clareza bem significativa de como foram as suas 24 horas. Na medida em que esse aumento, esse incremento do aumento da assistência, da predominante da assistência ao longo dos dias, a tendência é você chegar a uma condição de oficina extrafísica. ou seja, uma condição onde você vai ter uma infraestrutura assistencial à mercê de você e da assistência que você presta. Isso só vai incrementar a sua programação de vida, só vai dinamizar a sua programação de vida, podendo chegar a ponto de você ir além do programado, ou seja, você trazer aquilo que era para ser feito numa próxima vida ainda nessa vida. Pense nisso. Mário, o Rodrigo de Montevidéu, ele está dizendo o seguinte, no trabalho que vocês desenvolveram em Portugal, qual das posturas ajudaram na conexão mais constante com os amparadores de função? Ele diz que pergunta isso porque eles passaram um tempo atrás por muita influência de guias cegos. Está mandando um abraço para você. A questão toda é você dedicar ao trabalho que você colocou como meta fazer o máximo que você puder porque o que aconteceu? Nós saímos do Rio de Janeiro, fomos para Portugal e ali nós íamos implantar a unidade de Lisboa. E nós tínhamos que fazer divulgação, nós tínhamos que ir na mídia, nós tínhamos que contactar as pessoas que estavam afeitas a esse trabalho e é um trabalho diário e não pode ter vergonha, tem que assumir a condição, tem que falar e é, olha, é uma autossuperação o tempo todo, ou seja, é você estar no limite da sua competência, é estar no limite dos desafios que você faz, é você saber o seguinte, eu não tenho um chão, quer dizer, é tudo novedício, é tudo novo, é você se realizar exatamente com isso, é óbvio que você tem um bom produto que é a questão da conscienciologia, é um produto que as pessoas ao terem acesso a isso se encantam, literalmente falando, pela lógica, pela coerência, pela abordagem, então, isso é o grande desafio nosso, mas, acima de tudo, você poder ser o exemplo das informações que você passa, aí, junta tudo, e a turma passa a ter um respeito assim, enorme por você, então, você consegue fazer grandes amigos, e você consegue abrir portas significativas, na medida em que você se empenha, literalmente, para colocar o melhor de você, superando todas as dificuldades, agora, com o tempo, você vai vendo a sinalética, você vai desenvolvendo uma conexão, uma assistência, as pessoas passam a te procurar para poder ir além também das suas dificuldades, então, é um contínuo, é você estar aberto para novas experiências acima de tudo. E aqui as últimas perguntas, Mário, na verdade, é um comentário da Rosa, ela diz assim, nós da Conscienciologia também podemos ser passíveis de sermos influenciados por guia cego, é um comentário dela, e a Juranda diz assim, como eliminar o pensamento anticosmoético quando não queremos pensar e ele vem à nossa mente. Pense o seguinte, se ele veio, não brigue com ele, simplesmente mude o bloco, como se faz isso? Pega uma leitura, pega um livro para ler, se a coisa ficar ali ostensível, leia em voz alta, se você vê que aquele pensamento, aquele comportamento é inadequado, muda o bloco, e às vezes mudar o bloco é pegar um livro e ler em voz alta, às vezes os assediadores vão ouvir e vão ser esclarecidos. Pense nisso. Bom, Mário, em virtude do nosso tempo, eu vou até te pedir para fazer aqui os seus comentários finais, antes disso eu vou passar alguns recados para o pessoal, agora já são quase 17 horas, primeiro lembrar que as nossas conferências, entrevistas, são todas gravadas, vocês têm acesso às conferências anteriores no site da Apex, e bom lembrar que no próximo sábado, dia 5 de setembro, nós vamos ter uma conferência com a Beatriz Tênios, voluntária da Apex de Porto Alegre, ela vai falar sobre maturidade e proexes. E a próxima entrevista online, que é no último sábado de todo mês, então no dia 26 de setembro, vai ser com o professor Hernande Leite, ele vai tratar aqui sobre a questão da autonomia e da inteligência financeira e proexes, que inclusive é tema de curso, que ele vai administrar em Porto Alegre e também em São Paulo, na oportunidade a gente vai inclusive destacar as datas e quem tiver interesse em participar do curso. Também o professor Mara, se tiver algum curso que quiser depois destacar, inclusive o professor Itinera aí com o curso sobre amparadores, inclusive, né professor? E também nós vamos destacar aqui, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter um curso da Apex, Identificação das Diretrizes da Proexes. É um curso voltado para definição, para o detalhamento de especialidade, de área de atuação na programação existencial, ele acontece nos dias 12 e 13 de setembro no Rio de Janeiro, lá no campus de Saquarema. Quem quiser mais informações pelo e-mail da Apex, aí pelo site, ou entrando em contato com o IPC lá no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, professor, aí as últimas considerações da questão. Antes de finalizar, eu queria informar que no dia 17 e 18 de setembro, nós vamos estar falando sobre amparadores em Florianópolis. Vamos estar dando um curso sobre amparadores. são dois dias aí que nós vamos estar comentando, aprofundando. Isso é um curso que dá de 8, das 7 às 10 da noite, durante esses dois dias. Nós vamos estar falando sobre amparadores, aprofundando. Quem estiver por perto e quiser participar, é só entrar em contato com o IIPC Florianópolis e reservar aí o local para fazer o curso. Eu gostaria de agradecer a toda essa grande oportunidade que me deram de falar dos amparadores, que é uma forma boa e positiva de interagir com os amparadores. Isso, para mim, é extremamente gratificante, me ajuda e me faz pensar em uma série de possibilidades de comentários, de reflexões. Isso me ajuda muito. O comentário, as perguntas que vocês trouxeram aqui, isso, para mim, é extremamente rico, me ajuda muito. Obrigado pela participação de todos e estamos disponíveis para qualquer oportunidade, qualquer necessidade que se faça. Nós estamos aí sempre disponíveis para falar sobre os amparadores e sobre a experiência do modo geral da Conceição Ologia que precisar. Estamos aí para qualquer outra possibilidade de ajudar. Bom, Mário Oliveira, a gente que agradece a sua participação, pronta disponibilidade em estar com a gente aqui quando convidado. Aqui nós estamos com uma série de agradecimentos aqui das pessoas. você pode depois verificar com calma. A gente agradece a todos que estiveram aí com a gente. Foi mais de uma hora e meia de discussão. Infelizmente, a gente nunca tem tempo de aprofundar tudo. Os debates surgem e a gente gostaria que vocês continuassem participando, aproveitando esse canal aqui de contato para quem está mais distante aqui de Foz do Iguaçu. Sugiram temas, participem. Eu acho que esse é o processo mais ideal mesmo de construção de uma ciência. Está certo? Obrigado, então, e até o próximo sábado. Uma... e até o próximo sábado. E aí o próximo sábado. E aí o próximo sábado.